Na área da economia, precisamente na área financeira, a gente viu um avanço entre 10 anos de você usar cheque, emissão de cartão de crédito em plástico, boleto e o QR Code que a gente conhece agora. Mas o meu primeiro contato com o QR Code não foi do Pix, como vocês conhecem, foi através de uma carteira de criptomoeda. Lá em meados de 2012, eu senti na hora que era o meu futuro. Eu resolvi largar uma carreira promissora no grande banco e seguir para a criação e evolução desse ecossistema. No início, minha família levou um susto na hora. Por quê? Porque eles estavam acostumados com o modelo tradicional de emprego, que é viver em segurança, numa grande carreira, num grande banco. Então, naquela época, momento pós-crise, 2008, crise que teve a imobiliária lá nos Estados Unidos, com grandes incertezas, novas tecnologias, novas ideias, inclusive é o surgimento do iPhone na época, eu pensei comigo, será que eu consigo fazer um meio de pagamento integrado com 14 anos trabalhando na indústria bancária? Será que as pessoas poderiam utilizar esse meio de pagamento e tirar todo o proveito que essa nova tecnologia tem? E a gente conseguiu fazer. Só que a gente teve um problema. À medida que o tempo passava, essa criptomoeda, ela se valorizou. Então, cada vez que você faz uma transação, é cobrado um valor pela operação. A gente chama de taxa de mineração ou mining fee. Só que, para pagar um cafezinho com um pão, uma padaria, que custa em média 10, 12 reais, você, hoje, para você ter uma ideia, você precisaria pagar 100, 110 reais só de operação. E para a mesma operação, se você fizesse um envio de um milhão de reais, os mesmos 100 ou 110 em média para você fazer a mesma operação. Então, o blockchain, para essa solução, usando a geração 1, falhou. Só que a gente não parou por aí. Veia a geração 2. A geração 2, ela foi marcada por contratos inteligentes, onde era possível você fazer tokenização de ativos e fazer uma programação dos pagamentos. A princípio, foi um sucesso. Só que aí, o que acabou acontecendo? O mesmo problema. Ela era tão boa que a criptomoeda se valorizou. E como a taxa é paga na unidade de criptomoeda, o mesmo cafezinho hoje, para vocês terem uma ideia, custa, como taxa de operação, 60 reais. E a gente tem certeza que esse valor vai aumentar. E, ao aumentar, o que acaba acontecendo é que realmente se torna inviável. E mais do que isso, no momento que começamos uma emissão de tokenização, uma emissão de criação de valores, deparou para uma segunda questão, que é como é que pessoas comuns conseguiriam utilizar e administrar chaves de criptografia? Como é que fica a segurança jurídica em relação a sucessão, herança, disputa judicial, indenização? Então, o modelo tradicional que existia e que hoje é utilizado não poderia atender pessoas comuns. Só que, ao mesmo tempo, estava nascendo um novo sistema de pagamento no Brasil, que possui um dos mais eficientes e seguros sistemas do mundo, chamado PIX, que é o mesmo QR Code que me estimulou lá atrás em eu seguir a carreira ligada à integração bancária com essa tecnologia blockchain. Só que o PIX conseguiu, de uma maneira elegante, conseguir fazer a gestão desses acessos. Então, hoje você tem uma pessoa comum que aponta o celular para uma carteira de recebimento, ou quando você está em um caixa de um supermercado, você aponta para o celular e, imediatamente, você tem só uma validação e toda a complexidade do que teria que ser feito por trás dessa transação fica por conta da infraestrutura do PIX. Então, eu pensei, e se a gente fizesse isso também? E se a gente aprendesse as lições e um novo sistema de pagamentos que hoje processa um trilhão de reais de maneira brilhante, mas, ao mesmo tempo, eu pudesse ter acesso a outros ativos nessa infraestrutura, nesses ativos que são emitidos em blockchain? Para a gente conhecer um pouco mais sobre o termo da nova economia, ele foi originalmente citado lá em 83 pela revista Times. E esse jornalista, o Charles Alexander, ele estava introduzindo como é que seria colocar o consumidor como centro dessa relação com a economia atual. A gente viu essa intensa transformação que seria uma relação entre o consumidor, as marcas, produtos e serviços com a inovação e a tecnologia. E o futuro do blockchain na nova economia? Uma coisa é certa. Blockchain é o futuro. Porque gerará várias oportunidades, novas profissões, novas invenções, novas integrações, novas experiências com o usuário. E essas novas interações, experiências com o usuário, veio para acrescentar muito mais o sucesso dessa transformação social nessa era da nova economia. Imagina comigo se, por um lado, você tem, em 10 anos, a evolução de cheque que você assinava até QR Code do Pix. E, do outro lado, você tem mais 10 anos de blockchain, que ele foi criado lá em 2009. Já imaginou como seriam os próximos 5 anos onde a nova economia iria se unir com esses dois universos? Obrigado.